No tempo do fake news, como nos lembra o Papa Francisco, nós precisamos encontrar um ponto de vista que é a vista a partir de um ponto, como diz o Leonardo Boff. Por isso eu apoio o 247, que não vem com compromisso com o poder, mas com compromisso com a verdade que nasce do povo e que nasce de baixo para a esquerda.